A Natura acaba de lançar a palhetinha customizável de UNA, onde você vai escolher as suas cores e você vai montar assim. Então, eu vim trazer aqui uma maquiagem, um tutorial de maquiagem bem rapidinho e simples pra vocês e vou mostrar quais foram as cores que eu escolhi. Vou fazer aqui o swatch pra vocês, ó. O mostarda, esse mais rosado, o marrom e o rosê cintilante. E aqui na pele. Oi, gente! Então, a palhetinha é essa aqui. Vou mostrar pra vocês como é que ela é comercializada. Na verdade, você compra aqui o estojo, não sei se só dá pra vocês verem. Você compra o estojo vazio por R$ 47,90 e cada uma das cores avulsas na oferta agora no ciclo 16 vai sair a R$ 19,90. Tem uma outra versão que você compra a palhetinha pronta com quatro sugestões de cores, mas não me chamou atenção essas cores que eles montaram aqui. Então, preferi montar o meu conjuntinho, tá bom? As cores que eu peguei foram, pra vocês anotarem, já vou mostrar tudo aqui pra vocês. As minhas cores foram mostarda mate, marrom claro, também com acabamento mate, rosa blush também mate e eu peguei o rosê glow, que é o acabamento glow, tá? Tipo um cintilante, tá bom? Daí, os cefis eu já montei. Inclusive, vocês viram lá no meu open box do ciclo 16 da Natura, montei tudo lá, tá bom? Mas vocês vão encontrar aqui, ó. O estojo vai vir nessa caixinha. Aqui mostra o desenho que eu tô vendo agora. É. Ah, fiz certo. Encaixa o protetor. Ah, tá certo. Eu fiz tudo certo. Por isso que nenhuma sombra tá caindo. Então, eu fiz certo mesmo. Aí, a gente puxa a palhetinha assim. A palheta é linda, só tem aquele material muito brilhante, que se a gente coloca muito o dedo, vai manchando, sabe? Vai ficando com digitais. Daí, a gente abre assim. Achei legal que ela tem um espelhão bem legal, ó. Tem um espelho de fora a fora. E essas foram as cores que eu comprei, que eu adquiri. Vou dar um zoom aí pra vocês. A gente vai fazer a make junto, mas vocês já vão vendo, ó. Esse aqui é aquele cintilante. Depois temos o marrom. Esse aí, o meio rosado é o rose blush. E esse aqui é o mostarda. Eu quis pegar tons neutros e o amarelinho, o mostarda, pra ter um pouquinho mais de cor, tá bom? Eu vou deixar meio no zoom aí pra vocês. Espero que esteja bom. Vou pegar os meus pincéis e vou fazendo a make com vocês, tá? Espero que esteja bem pra vocês verem. Eu não gosto... A minha câmera, ela é um pouco distante de mim. Então, pra eu fazer a make olhando por ela, é meio ruim. Eu já fiz preparação de pele. Vamos lá. Eu vou começar aqui com esse tom mais amarronzado. Vou pegar um pincel mais fofo. Peguei um papel só pra limpar o meu pincel. Então, ó, vou começar com esse marrom aqui. Gente, eu sou chata com maquiagem. Principalmente com sombra. Então, o que acontece? Eu já usei muita maquiagem da Natura. Mas, ui! Ela esfarela bem. Mas, eu fui pegando... Eu fui ficando um pouco chata em relação à pigmentação. Então, eu já usei muita maquiagem da Natura. Mesmo sendo de linha Una. Que, tipo assim... Você ia passar a sombra preta, era cinza. Era meio que grafite. Você ia pegar a sombra vermelha, era um vermelho claro. Tudo que era super pigmentado, olhando assim, quando você olhava na paleta. Na hora que você ia usar, não era nada. Era tudo... Deixa eu só escurecer um pouquinho o vídeo. Quando você ia, de fato, usar, as makes, elas não tinham tanta pigmentação. E eu só fui meio que entender isso quando eu comecei a comprar paletas importadas. Então, quando eu comprei a Urban Decay, eu falei assim, caramba, eles têm aqui um marrom clarinho? Mas, que ainda assim é um marrom clarinho. Não fica aguado, não fica sem pigmentação. Então, eu fui deixando um pouquinho de usar as maquiagens da Natura, tá? Então, essa paleta aqui, ela tá sendo o meu retorno. Eu tô confiante aqui que vai dar certo. Tô gostando da pigmentação. Conforme você esfuma, ela vai sumindo um pouco. Então, às vezes, é preciso que eu pegue um pouquinho mais. Esfarela bem. Tá? Pra quem quer saber aí da parte um pouquinho mais técnica de textura. Ó. Focou, tá vendo? Então, ela esfarela um pouquinho. Tá dando minhas costas aqui, que eu tô sem posição. Então, eu marquei o côncavo aqui com esse marrom. Tá ok. Vocês podem ver que eu peguei cores muito básicas. Exceto mostarda, mas mesmo assim é legal ter uma corzinha, né? Agora, eu vou vir com Rose Blush. Ó, esse aqui, o segundo. Inclusive, gente, eu gosto muito também dos pincéis da Natura Una. Exceto o Dolphibras, é o único que eu não tive uma experiência legal. Mas, os outros eu gosto bastante, recomendo. Então, eu vou pegar um aqui. Gente, meus pincéis, eles estão meio... Não lavei todos pra fazer o vídeo, não. Tá? Realidades. Ou agora, com esse pincel aqui, que é o pincel olhos esfumador. Acho que eu tenho uns dois ou três desse. Esse aqui também é muito bom, tá? Aí, eu vou pegar com o lado do pincel, da sardinha. E vou vir aqui no Rose Blush. E vamos lá. Ok, bonito. Ele fica... Ele é pigmentado, sim, tá? Esse aqui já é um tom meio rosa antigo, bem legal. Agora, vamos para o outro lado. Se você quer que eu faça mais vídeos, tanto com essa paleta, quanto de maquiagem Una, me deixa aqui... Maquiagem da Natura? Me deixa aqui nos comentários, tá bom? É que eu tenho alguns vídeos de maquiagem da Natura que não dão muitas visualizações. Então, eu não me sinto muito motivada até mesmo a investir em maquiagens da marca. Eu sigo usando de outras marcas que também são tão boas quanto. Mas, pensando aqui no canal, a gente mede muito por visualização, né? Por comentários e tudo mais. Então, eu não tenho muito feedback, assim, de grandes audiências em relação à maquiagem. Mas, conforme for aumentando, também me motiva a trazer mais sobre o assunto, tá? Então, ó, apliquei aqui a segunda cor. Eu vou pegar aqui, com esse pincel também na Natura. Esse aqui é mais fofão. Esse é o Precisão, pincel de precisão, que tem duas pontas. Eu vou vir com a ponta mais cheinha. Vou pegar o iluminador pra passar. Ó, o iluminador é esse aqui, o primeiro, que eu montei, né? Vou passar abaixo da sobrancelha pra dar uma iluminada. Legal. Fiz uma composição aqui. Ficou até um olho um pouco mais escuro do que eu imaginava. Vou voltar naquele pincel anterior e vou pegar a borrachinha dele, que é a esponjinha. E vou vir aqui no iluminador também, só que agora com outro pincel. E vou passar no canto interno. Agora eu vou pegar um pincel, que ele é meio fofinho, só que ele é meio achatado. Tira aqui a cor anterior, que sei lá que cor que era. Vou ousar, porque eu quero usar as quatro cores, né? Então, eu vou vir aqui com o tonzinho mostarda pra fazer a parte inferior. Minto, gente. Antes de eu passar o amarelo, eu vou pegar o marrom, tá? Esse marrom aqui. E vou fazer uma ligação. Vou pegar ele e vou passar aqui, ó, no canto externo inferior. Na parte de baixo, levando lá pra fora. Como se eu fosse juntar com o cantinho de cima. Eu gosto muito de fazer isso pra não ficar uma maquiagem, tipo, parecendo que em cima é uma coisa e embaixo é outra completamente diferente, sabe? Eu gosto de ir fazendo um degradêzinho. O marrom não é tão pigmentado quanto o rosa. Assim, o marrom ele pega a pigmentação, mas só que você tem que ficar dando umas insistidas, assim, passando um pouquinho mais. Eu vou pegar um outro pincel também da Natura. Esse aqui eu não lembro se ele ainda é vendido, mas ele é muito bom. Que é o pincel... Ixi, esse aqui nem tem mais nada escrito. Mas ele tem um lado fofinho e um lado é um cotoquinho, assim, ó, mais firme. Com esse lado menorzinho e mais firme, eu vou pegar o amarelo. Agora sim, vamos aqui pro amarelo. E vou passar na parte inferior dos olhos, entre esse marrom e entre o rose gold. Porque daí vai fazer um degradê. Ó. Hum, ficou legal essa combinação. Legal. E agora só pra encerrar, eu vou pegar novamente aqui a minha esponjinha com o iluminador e vou caprichar de novo na parte interna. Pra deixar mais iluminado. Porque o amarelo tampou um pouquinho, né? E é isso, gente. Vou terminar aqui a make, passar a máscara e já já volto pra fazer as considerações finais. Gente, então fui lá terminar a minha make, ó. Passei aqui uma máscara de batom. Eu passei esse batom aqui da linha Una, que é na cor Coral 3C, que ficou num tom aí bem parecido com o marrom, meio rosê, que tem mesmo na palheta. Bom, eu realmente tô estreando a palheta com vocês, então não vou conseguir afirmar pra vocês sobre duração ainda. Tá? Mas eu queria trazer logo esse vídeo pra vocês. Pra... Porque assim, essa palheta provavelmente vai começar a ser vendida nessa quarta-feira, que vai ser dia 20 de setembro. Então, queria trazer pra vocês as minhas considerações. Eu achei bem legal, tá? Eu achei sensacional essa possibilidade da Natura ter nos dado, né? Da gente criar as nossas cores, porque geralmente eu não sou chegada nas cores que vêm, assim, em palhetas. Às vezes vêm muitos tons parecidos, ou tons que não... Eu não vou usar muito, não tá muito alinhado aí o meu tom de pele. Então, poder fazer essa escolha me deixou bem feliz. Gostei de todas as cores, o rosê é bem bonito. O único que eu achei que pudesse ter um pouquinho mais de brilho foi esse glow aqui, né? A... Como é o seu nome? Rosê Glow. Achei que pudesse ter uma cintilança um pouco melhor. Eu tô acostumada a usar palhetas que tem aquele brilho rosê gold mesmo, sabe? Quase que... Não chega a ser glitter, mas que tem uma luminosidade maior. Mas ok, a proposta também, linha Una, são cores mais clássicas, nada muito extravagante também, tá bom? Mas eu gostei, achei super prático. Inclusive, eu montei as minhas cores pensando aí em viagem, pra levar em viagem. Porque é muito importante que a gente tenha uma base neutra pra poder levar palhetas coloridas. Senti falta de ter um tom rosinha, sabe? Tipo, cor de danoninho, sabe? Um rosinha até um pouco mais puxado pro infantil mesmo. Mas mesmo assim, eu achei super legal essa proposta. O estojo parece ser de boa qualidade, tem espelho. Então, aprovado, gente. Gostei, gostei. Eu acho que cada um vai conseguir montar a sua palhetinha aí conforme achar melhor, tá bom? Então vai ficar aqui, ó. Cadê meu celular? Vou calcular pra vocês. Se você monta a sua palhetinha com as cores que você quiser, tá? O estojo na oferta, considerando o ciclo 16, R$ 47,90. Aliás, deixa eu fazer o contrário. Quatro cores que vai dar R$ 19,90 vezes 4, mais R$ 47,90. A palhetinha vai sair a R$ 127,50. E talvez, se vier nesse preço aqui no espaço digital, vocês ainda vão conseguir usar o meu cupom de desconto pra ter 15% de desconto adicional, tá? Lembrando que muitos dos pincéis que eu utilizei também são da linha Una e vocês encontram no meu espaço digital. E vocês podem usar os cupons TáSETEMBRO8, TáSETEMBRO7 ou TáSETEMBRO9, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Me contem aqui o que vocês acharam, se vocês gostaram dessa proposta da Natura e se vocês pretendem adquirir ou não. Beijo, tchau, tchau! Tchau, tchau!